A Polícia Rodoviária Federal de Rondônia anuncia o início da operação Via Ápia neste domingo, dia 19 de maio, com o objetivo de promover maior segurança nas rodovias do Estado. A operação, que ocorre em um período crítico de eventos de grande porte, busca aprimorar o policiamento e a fiscalização para enfrentar o aumento do fluxo de veículos. A primeira fase da operação se estenderá até o dia 27 de maio. Estatísticas apontam que os períodos de maior ocorrência de acidente de trânsito nas rodovias rondonienses coincidem com a realização de eventos de importância cultural e econômica. O efetivo da PRF também será incrementado durante esse período, na intenção de reduzir ao máximo os índices de acidente de trânsito. As ações de fiscalização serão focadas em infrações de alto risco, como excesso de velocidade, ultrapassagens locais proibidos, uso de celular ao volante, condução sob efeito de álcool e a não utilização de equipamentos de segurança obrigatórios. A escolha do nome Via Ápia para a operação faz referência à histórica Estrada Romana.